É mais uma reação a este caso que é inesperado, dois dos mais experientes juristas da Assembleia não poderem continuar a contribuir para a RAIAM. Eu acho que mais que a própria perda da Assembleia de dois experientes juristas, é Macau que fica também a perder, porque de facto uma das questões fundamentais que têm a ver com a Assembleia na qual eles participam é a conformidade e a desconformidade com a lei básica. E é nesse sentido que acho que no futuro a qualidade dos trabalhos da Assembleia Legislativa vai ficar prejudicada. Esperava de todo esta decisão? Eu tinha este pressentimento porque ainda três dias atrás, antes desta triste notícia, estava eu a conversar com os dois juristas e era uma questão regimental. Lembra-se que naquela altura o Presidente da Assembleia Legislativa não quis ter a opinião dos juristas que estavam sentados ao lado do Presidente. E no final da reunião eu fui confrontado pelos meus dois amigos juristas que me diziam que poderia insistir mais, mas no meu íntimo há sempre aquela questão de resguardo como forma de não dar muito a entender que a amizade pessoal da qual nós muitas vezes comunhamos pelos mesmos pensamentos seja afetada de qualquer maneira com o desfecho que é aquele que aconteceu. Fiquei chocado, triste e estou muito preocupado com o futuro da Assembleia Legislativa e de Macau nomeadamente quando nós não temos um órgão constitucional para fiscalização quer abstrata, quer sucessiva das leis que são aprovadas na Assembleia Legislativa. Isto significa que, como eu sempre tinha dito no passado, muitas das leis aprovadas pela Assembleia Legislativa violam grosseiramente a lei base de Macau. Um exemplo claro é aquela lei que fez retroagir os índices da tabela indiciária só porque as pessoas visadas tinham um relacionamento mais de perto e de maior amizade com membros do governo. E fez com aquela lei 15, a famigerada lei 15-2009, que os efeitos da lei pudessem retroagir até 2007 aproveitando todos aqueles que aposentaram em 2007, pudessem beneficiar dos índices de 2009. Isto viola grosseiramente o princípio da igualdade da lei básica, porque só uns é que tem e outros não tem, mas e por aí fora? Quantos anos trabalhou com o Paulo Cardinal? Olha, mais de três anos. Eu sinto-me muito privilegiado ter trabalhado com dois brilhantes juristas da Assembleia Legislativa. O empenho e o raciocínio rápido são duas características destes dois juristas, da qual vai ser muito difícil colmatar. Acho disparato o presidente da Assembleia Legislativa utilizar o argumento de que se vai reorganizar ou reestruturar aquilo que seja e não aproveitar o melhor que existe dentro da Assembleia. Dito por uma das palavras mais simples, é deixar de fora o Ronaldo e Messi e meter suplentes dentro da equipa principal. Isto é exatamente a mesma coisa. Eu acho que no final de tudo isto, quem vai ficar mais prejudicado é a R.I.M. e são os cidadãos de Macau. No início deste telejornal, um coxão que dizia que este afastamento está sujeito a várias interpretações, incluindo o afastamento de portugueses. Acha que o que está a acontecer em Macau é isso? Não, eu não acho nestes dois casos que seja um nítido afastamento de portugueses. Acho que é o acumular da defesa dos direitos fundamentais por parte destes dois juristas que incomodam muito algumas pessoas, principalmente aqueles que mandam dentro da Assembleia e que podem utilizar no futuro, a seu bel prazer, diria eu, os juristas que estão na Assembleia, que não têm aquela preparação, não têm até aquela bagagem e aquela coragem de chamar a atenção. Portanto, penso que aquilo que originou o despedimento destes dois juristas tem de facto a ver com o facto de no passado se terem marcado a sua posição. E essas posições incomodam muitas vezes os interesses instalados e incomodam propriamente os presidentes das comissões e o próprio presidente da Assembleia Legislativa. Sim, tenho também estado a pedir dados do governo sobre os arrendamentos e não há dúvida que ano após ano aumentam as despesas com o arrendamento e não se percebe porquê que não se constrói de raiz blocos comerciais para instalar serviços públicos. Mas, para além disso, tem também a ver com o facto de que, de uma maneira indireta, está-se a fomentar a especulação imobiliária. Porque é o governo que, ao negociar, normalmente paga sempre preços mais elevados pelos arrendamentos que faz. E isto faz com que parte da especulação imobiliária que existe cá em Macau é derivada ao facto do governo ser um dos maiores arrendatários. E também as despesas ou empréstimos, empresas públicas. Exato. Outra questão é, realmente, muito caricato é o facto de que o governo empresta dinheiros através de fundos de todo tipo. Basta ver que, ainda há dois, três anos atrás, eu divulguei o caso da Companhia de Aeroportos de Macau conseguiu ter um empréstimo de 16,5 mil milhões de patacas. Estes 16,5 mil milhões de patacas vieram diretamente da Direção de Serviços de Finanças. Aquilo foi descoberto meramente por acaso por uma das minhas assistentes. E, quando confrontamos com o secretário para a Economia das Finanças, ele, de facto, confirmou estes empréstimos, estes avultados. Veja-se que, para a Viva Air, são somente 200 milhões. Agora, já 6,5 mil milhões, resultou que agora está-se a fazer uma forma de devolução dos empréstimos faseados durante vários anos. E nós estamos agora a pedir, a Comissão da Assembleia Legislativa ainda não tocou no assunto, é espantoso que a Comissão própria, da qual o Maxi Kuhn é o presidente dela, não venha a terreno de dizer com que base, com que critérios, quais foram as razões que se consegue uma empresa privada, a Sociedade de Ações, através de que meios consegue extrair dinheiro da Direção de Serviços de Finanças, o que é pouco normal em Macau. Porque, normalmente, são os fundos, ou então os conselhos, que têm uma dotação e que conseguem esses empréstimos, ou por outras vias. mas não existem mecanismos ou sistemas legais próprios para todos eles funcionarem da mesma forma.